Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. A pergunta de hoje é, como manter contato com seres extraterrestres, não sendo um médium, não sendo um paranormal, professor? Bom, aí só mesmo o contato físico, o contato material, o contato real, o contato de terceiro grau com o ET, que aquele contato, um do extraterrestre, aparece para você fisicamente, ou desce uma nave e vem estar em contato com você. Então, aqui na cidade de Limeira, por exemplo, nós temos muitas vigílias ufológicas, onde nós temos mantido contato, aparecem objetos sobrevoando nossas cabeças, aparecem visões materiais e todo mundo vê, flashes de luz que acontecem. Então, essas coisas estão acontecendo materialmente, também junto com fenômenos psíquicos. Mas, se você investir na sua pesquisa, na sua busca, na sua transformação, quem sabe lá na frente você também não se torne um médium e terá a capacidade de ver e interagir com os extraterrestres dentro da natureza mediúnica. Neste próximo final de semana, aqui em nosso Acham, da cidade de Limeira, nós estaremos com uma conferência, um encontro especial, quer dizer, um encontro presencial, onde o tema central será exatamente o contato com os seres extraterrestres. E nós estaremos transmitindo as palestras, para quem não pode vir presencialmente aqui em nosso Acham, em nosso sistema online. E, no dia 22, às 10h30 da manhã, o tema central será esse, como manter contato se eu não sou um médium, um sensitivo. Então, venha participar com a gente, faça sua inscrição através do nosso site, laérciofonseca.com.br. Namastê.